Toda vez que vai soltar pipa é assim Consegui oito minutos Nada Olha o vento mudando, olha o vento mudando pra cá Vai mudar pra cá o vento Tomara Segura aí Não quero não Eu não aguento mais não, vou comer dois O vento acabou mesmo Abrei aqui né, vou sentar aqui porque isso é louco Perna doendo, braço doendo O bagulho tá foda O bagulho tá foda Não descarrega muita linha não, senão não pega Esse pipa tá ruim Aí puxa aí Que isso, que isso, cara A gente carregou É eu, caralho Relo, relo, relo Firmando aí, olha o parceiro aqui também Corta pipa caralho Vai jarro, vai jarro, vai jarro, não puxa, não puxa Tem uma linha na sua, olha lá Uma linha na sua Olha o cara do seu lado, aqui você tá entrando nele, cara Já era Trinca, ficou trinca, a linha do cara é boa Passou na linha dele, tchau Salve rapaziada, olha o tanto de gente aí, mano A linha do cara ali, rosa por decente Olha pra lá como é que tá de pipa Já era, rai O vento tá loucão, né Tem que ver, depois para Tem que ver, depois para Olha lá, olha o Luquinho Pipa lá de boca que você salou lá O seu copo no meu quarto é a luz do cara É, relo demais Olha o balão aí, pega, pega Pega o balão, aí o balão Corta, 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 é, parou Deixa o maluco, se puxar, corta, caralho É, velho Viu cortando o balão? Pessoal, tudo cansado aí Puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo aí Quebrou a linha, não quebrou a linha na mão? Quebrou a linha na mão aí, não quebrou não quando você puxou? Caralho, cortou, hein Essa linha dele é boa, caralho Puxa Quebra aí, quebra aí Nossa, aqui a linha é ruim A outra que eu peguei era a mais dura Ali aparece a aranha Tá caralho Ó aqui o bagulho Tá puxando, tá puxando Estica, estica, estica É, caralho Tchau Olha eu aqui de cima Aqui, ó Olha o cara cortou, o cara cortou Mas tá bom, cortou pra caralho Cortou um sete, não foi não? Agora, agora, né? Não mudou o vento hoje, não? Mudou terra, né? Caralho, o inglês acabou tudo, velho Só um rateio pra comprar mais? É, né? Só, só, só um beijinho, só Eu pensei que a raviola ia acabar rapidão, nem acabou, cara Dá um gole dessa água aí Eu ainda tenho 10 contas Tem pedaço pra pagar ainda, viu? Todo mundo não gasta dinheiro, não Pedágio Toma, toma Corre atrás, corre atrás, corre atrás Que pega Aí sim, aí sim Agora vai representar, ó Bola de papel Tem que ficar no alto, né? Vamos meter de linha, velho Tem que correr de alguma vez Que tá legal Só com a peça aqui Então já, já me pede pra alguém levar ali Você já Vai na barracinha Então não vai deixar ele não, quer É, já me pede pra alguém� Parece Kiss D hunting Pug跟 Libera Sim Seis